Bom dia, boa tarde a todos. Peço desculpas pela descontividade dos vídeos, mas eu tirei uma semaninha de férias aí e retornei depois mais uma semana para poder atender as atividades institucionais e agora relatar para vocês como eu faço a cada semana dizendo tudo que nós fizemos na última semana que se encerrou. Também aproveito e peço desculpas pela minha voz. Eu tive uma pequena doença com a faringite que dificulta um pouco a informação. Desculpas por isso. Mas vamos lá. Nós tivemos várias visitas e várias reuniões ao longo dessa semana. As atividades desenvolveram, por exemplo, a receber o pessoal da província de Dongguan, da China. Vieram representantes de ciência e tecnologia da província e representantes da Universidade de Dongguan buscando parceria, principalmente na área de materiais e na área de baterias. Nós estamos trabalhando com isso para encontrar sinergia e abrir mais uma frente de cooperação com a Universidade chinesa. Tivemos reuniões com a AEB, com o DCTA, o Itamaraty, o MCTI e o Gabinete de Segurança Institucional. Com a AEB, tivemos duas reuniões. Uma com a doutora Leila para tratar de questões das missões espaciais e uma com a doutora do Dr. Chamon, para tratar especificamente da exploração lunar. E, nesse caso, tivemos também a presença da Asteroid Mining Company, uma companhia que tem a pretensão de fazer mineração em asteroides, mas que, nesse caso, quer aplicar o seu conhecimento para mineração lunar. Nós tivemos reunião com o Dr. Chamon a respeito disso. Na questão do DCTA, tivemos reunião com o Brigadeiro Davi, porque o Brigadeiro Medeiros estava de férias. Então, quem me recebeu foi o Brigadeiro Davi, o seu substituto, Brigadeiro Três Estrelas do DCTA, na condição de comandante. Falamos das questões que temos interesse em comum. Bom, depois, ainda na questão do DCTA, fomos reunir com o Brigadeiro Heiselmann. Nós acabamos de aprovar a Fundação Montenegro como uma segunda fundação de apoio do INPE. Agora, o INPE tem duas fundações de apoio. Número um, a FUNCAD, número dois, a Fundação Montenegro. Todo mundo, agora, pode escolher, se desejar, usar a Fundação Montenegro como Fundação de Apoio. Então, o CTC fez um excelente trabalho. Parabenizo todos os membros do CTC. Parabenizo todo o pessoal que se envolveu nisso. E agora está credenciada pelo MEC uma segunda Fundação de Apoio do INPE. E vamos buscar uma terceira, uma quarta, para atender toda a comunidade. Na questão do GSI, tivemos a reunião do Grupo de Trabalho número 20, que trabalha da viabilização de Alcântara como centro de lançamento. Aconteceu durante a semana também. Itamaraty, a nossa reunião com Itamaraty foi com a Embaixada de Washington. A NOA quer fazer um workshop em Washington e quer a participação do INPE. Então, estamos negociando com a Embaixada de Washington para ver como que o INPE pode contribuir nesse workshop que será realizado pela NOA lá em Washington. No MECTI tem uma reunião importante que aconteceu, com a presença de Sérgio Cruz e do Anderson Lozzi. A questão orçamentária. é patente que os recursos estão escassos. Nós estávamos quase 9 milhões abaixo do que nós precisamos para fechar o ano. Eu já consegui reduzir isso para 6. Nós já estamos trabalhando agora com uma redução de algumas atividades para tentar fechar o ano dentro do orçamento, mas ainda é insuficiente. Então, já tentamos e já estamos garantindo no Ministério o orçamento para custear a instituição até o final do ano. Nessa reunião teve esse aspecto. Estamos trabalhando. A expectativa é que nós recebamos o recurso para concluir o ano adequadamente. Mas isso não é um problema do INPE. Todas as unidades de pesquisa estão com essa deficiência orçamentária e, obviamente, todo mundo está acompanhando a dificuldade que é de manter o orçamento para todas as instituições e todos os ministérios do governo federal. Isso não é novidade de hoje, não é desse governo, mas precisa ser tratado e estamos tratando. Depois tivemos várias reuniões técnicas e científicas ao longo da semana. Alguma só que eu vou chamar como exemplo foi a reunião que nós tivemos com os coordenadores gerais para definir quais são os projetos que vão para um projeto institucional por chamada da FINEP. Então, nós temos duas chamadas em aberto nas quais o INPE pode se candidatar e vai. Então, nós já decidimos. Uma é da infraestrutura para a Amazônia, vamos participar para melhorar a nova infraestrutura na unidade do INPE, da coordenação da Amazônia, do INPE lá em Belém e também nas acessórias que precisam lá para reformular toda a infraestrutura e vamos participar. E, como nós já fizemos também, viemos reformando Belém, pegamos um prédio praticamente caído e abandonado. A nossa gestão reformou aquele prédio, hoje ele é habitável e está em condições de uso, mas ele precisa ser revitalizado. Então, nós vamos continuar trabalhando para melhorar a unidade do INPE na Amazônia. E a segunda chamada é do projeto do acervo institucional. Nós estamos trabalhando junto com a biblioteca também. Então, são as duas que a gente aprovou. E aí vamos capitanear os outros projetos também em tentar incorporar, porque é um projeto institucional bem robusto. Por hoje é isso. Um abraço e nos vemos na semana que vem.